Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao SBT e Você. Último dia da semana, tô errada? Tô não, porque semana que tem feriado é assim, acaba mais cedo, não é mesmo? Uma ótima quinta-feira pra vocês. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Mel, do jornalismo aqui da emissora. Estou substituindo a Mira, que está se recuperando de uma sinusite. Agora, bora saber o que tem no programa de hoje? Olha quanta coisa boa tem hoje. No dia do sexo, a gente convidou uma ginecologista e uma sex coach para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, porque ainda existe muito tabu. E a gente vai falar ainda de moda, gravata borboleta. Ela tá de volta e fazendo a cabeça de homens e também de mulheres. Semana boa é semana que tem saúde CAP pra quem mora em Rio Preto e toda a região. No primeiro e segundo prêmios, 10 mil reais. Terceiro prêmio, 20 mil reais. E no quarto prêmio, 450 mil reais. Os giros da sorte estão demais com 10 prêmios de 10 mil reais para cada ganhador. É só comprar o seu certificado de contribuição, que custa 20 reais. E depois acompanhar o sorteio no dia 9 de setembro, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. E hoje é quinta-feira, é dia de caneca. Você quer uma caneca com a sua caricatura? É fácil. Anote as três palavras que vão aparecer aqui na tela durante o programa. E envie para o nosso WhatsApp, neste número que está aparecendo agora. Então, aproveite, acompanhe o programa, prestando atenção nas palavras. E ganhe uma caneca personalizada com a sua caricatura. Muito legal, não é mesmo? Agora, dando sequência ao nosso programa, hoje, dia 6 de setembro, é dia do sexo. Isso mesmo. Esta data simbólica e sugestiva foi idealizada por uma empresa fabricante de preservativos, já há alguns anos. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora Lívia, ela que é ginecologista. Tudo bem, doutora? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, é um prazer. E vai tentar dar para a gente algumas dicas em relação à saúde mesmo, à prevenção. Qual seria o primeiro comportamento em relação ao sexo? Educar antes de qualquer coisa? Eu acho que essa é a base, né? Nós precisamos, primeiramente, educar, orientar, para depois a gente poder cobrar que a paciente, que as mulheres, que os homens, dêem essa resposta. Eu acho que a prevenção é a base de tudo relacionado às doenças sexualmente transmissíveis. Mas a gente não pode deixar de explicar também da importância de ter uma vida sexual ativa, de buscar o prazer. Porque o sexo traz situações positivas para a saúde mesmo. Com certeza. Além de um bom relacionamento, o sexo faz parte de um relacionamento. Não tem como ter um relacionamento saudável sem ter a parte sexual ativa. E além disso, o sexo é uma atividade física, né? Ele eleva a frequência cardíaca, então ele vai trazer inúmeros benefícios. Elevando a frequência cardíaca, estimula a prevenção de doenças cardiovasculares, melhora a imunidade, melhora a pele, melhora a musculatura, melhora nosso corpo como um todo, né? Quer dizer, ele é preventivo e curativo. Exatamente. A gente tem muitas doenças crônicas que a gente vai prescrever medicamentos para dor, tudo. Só que a gente tem que lembrar que o sexo, assim como uma boa alimentação, exercício físico, vai liberar endorfinas que levam ao prazer, à excitação, relaxando a musculatura e levando ao bem-estar físico, diminuindo até as dores, né? Essa situação, então, que aumenta a imunidade do corpo, a gente pode colocar como verdade e não mito? Não, pode, pode sim, né? A gente melhorando as citocinas inflamatórias, né? Melhorando esses hormônios do prazer, esses hormônios euforizantes, a gente acaba diminuindo aquelas substâncias que são nocivas, o estresse oxidativo, tudo isso vai levando a uma melhor saúde, uma melhor imunidade. Ainda tem muito preconceito, né? Muito tabu, as pessoas têm receio de falar sobre isso, mas cada vez mais cedo, os jovens têm sido introduzidos na vida sexual. O exemplo disso é a vacina contra o HPV, que é disponibilizada a partir dos 9 anos de idade. Então, com que idade que a gente deveria começar a falar com os nossos filhos, com as nossas crianças? É, na verdade, assim, a educação sexual, ela deve viver a partir do momento que a criança demonstre interesse pelo assunto, né? Antigamente era um tabu, como você mesmo falou, né? E hoje a gente tem informação, assim, em todos os lugares, né? Devido às redes sociais, a gente tem uma facilidade de informações boas e ruins. Por isso que eu sempre oriento, né? Dê a informação em casa, a informação correta, pra que não busque com amigos na internet, coisas que às vezes não são tão confiáveis assim. Então, a orientação sexual antes de iniciar a vida sexual é a melhor coisa, né? A gente, no meu consultório, geralmente eu falo pras minhas pacientes, a filha de vocês já tá começando a demonstrar algum interesse, senta com ela e explica tudo que ela vai enfrentar pela frente. Daqui a pouquinho eu vou querer mais detalhes sobre essa situação, então. Mas pra continuar falando sobre esse assunto, a gente convidou também a Natália França. Ela que é sex coach e vai trazer também algumas informações. Obrigada, viu, Natália? Obrigada, é um prazer estar aqui. Por ter vindo aqui participar com a gente. Que situações de queixas você encontra no seu dia a dia? O que as pessoas chegam pra você, relatando pra você? Eu acho que a maior queixa nos relacionamentos, principalmente nas mulheres, é a falta de libido, né? No relacionamento, acaba caindo às vezes na rotina e o libido atrapalha muito a mulher na parte sexual, de ter vontade, de satisfazer na sexualidade. Então essa é uma das maiores queixas que eu tenho. E às vezes algumas pessoas estão nos assistindo agora e não sabem de fato o que é um sex coach. Em que momento eu poderia procurar um profissional desse perfil? Sim, eu trabalho tanto com a parte de relacionamento, sexualidade, em atendimento de coach, de uma terapia, e também com a parte sexual, né? Onde eu tenho um sex shop, onde eu atendo as clientes individualmente, entendo que cada uma precisa melhorar no seu relacionamento, aprender. E quando elas chegam lá, você percebe que elas ainda têm vergonha de falar sobre isso? Como é que é? Tem. É que eu sou muito aberta. A forma de conversar, eu consigo deixar a cliente bem à vontade. E o fato de ser um atendimento individual, elas conseguem se abrir mais pra falar do seu problema, né? Porque quando eu vou atender, eu preciso saber o que está acontecendo, tanto no seu relacionamento, na sua vida sexual, pra poder ajudar. Senão não vai fazer sentido. Senão não faz sentido somente oferecer um produto, sendo que eu preciso ajudar essa pessoa em primeiro lugar. Às vezes não é o entorno, é por dentro. Eu acho que quando o relacionamento não está bem, a parte sexual está afetada, com certeza a baixa autoestima da mulher tem algum problema por trás disso. Então eu primeiro trato o autoestima feminino, o empoderamento, pra depois entrar na sexualidade, né? E as pessoas, quando elas chegam, você percebe que essa situação, ela acaba interferindo em outros setores da vida dela? Acaba atrapalhando em outras situações também? Com certeza. Eu acho que o relacionamento é a base de tudo. Quando não anda bem o seu relacionamento, a parte sexual, nada vai bem. O trabalho, porque a pessoa não consegue focar, não consegue ter prazer na vida. Porque tem algo muito íntimo da pessoa que não está legal. Então ela não consegue passar para os outros no trabalho coisas boas. Porque internamente ela não está bem. Eu acho que dentro de uma casa, de repente, o que eu percebo vendo outros casais é que falta conversar mesmo, né? Às vezes o problema não é nem a relação física, é não ter aquele olho no olho, aquela conversa sincera. Hoje as pessoas estão mais distantes, parece. Com certeza, a falta de diálogo no relacionamento, da mulher dizer o que gosta, o que não gosta, ou o parceiro também pedir coisas diferentes. E acaba tirando essa conexão entre homem e mulher e acaba se afastando um do outro, né? Então por isso é muito importante no relacionamento ter o diálogo e você falar o que realmente você gosta ou não gosta de fazer o que tem vontade. Uma situação de igualdade ali entre os dois. Muito importante. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais porque tem muito assunto, não é, sobre isso. Porque agora eu vou dar um recadinho pra você. Porque, gente, uma alimentação saudável é importante. E a tilápia é uma carne magra, saborosa, muito nutritiva, que faz bem pra você. E quando o filé de tilápia é Copacol, aí sim fica ainda mais gostoso. Mas uma tilápia bem preparada não pode faltar no seu cardápio da semana. É sucesso no almoço e no jantar. Fica uma delícia grelhada com risotinho ou fritinha com arroz e um feijãozinho no capricho. Nossa! A tilápia Copacol é ideal pra você e pra sua família no dia a dia. Tem filés e também em postas. As embalagens vêm no tamanho certo. Você tira o que vai usar, descongela rapidinho e prepara do seu jeito preferido. É super prático e fica bom demais. No site diadepeixe.com.br você tem receitas e dicas para facilitar ainda mais. Então agora você já sabe, na hora de planejar o seu cardápio da semana, leve mais saúde e mais sabor. Leve um peixe de qualidade. A tilápia Copacol fica mais gostoso porque a tilápia é Copacol. Agora o assunto aqui tá muito gostoso no estúdio, mas a gente precisa ir pra um rápido intervalo. Mas já já a gente volta e vai falar também sobre gravata borboleta. Você usa? Daqui a pouquinho a gente vai saber então o recadinho que o Jean tem pra gente. Porque agora eu vou mostrar pra vocês a minha roupa. Olha que linda, gente. Esse conjunto todo preto com esses detalhes. Maravilhosa, não é mesmo? Eu adorei. Essas e outras peças você encontra na loja Petit Poupi. Neste endereço que está aparecendo aqui na tela. E os preços são demais a partir de R$ 19,90. Dá pra acreditar? Eu vou aproveitar também pra agradecer ao pessoal do Salão Alex Santana. Toda a equipe mega profissional que trabalha lá. Alex, Joyce, Regiane, Michel, Lucas. Não importa qual deles vai cuidar de mim. Eu sei que eu vou amar o resultado. Eles são incríveis. Um beijo grande pra todo mundo aí. Agora você saber que hoje também, dia 6 de setembro, é o dia do alfaiate. Um ofício quase extinto. Mas nós vamos conhecer o Luiz Antônio, que exerce essa profissão há 47 anos e não deixa a tradição morrer. Olha só. Quando garoto, nessa idade, antes a gente ia pra roça com os pais, certo? E aí fui crescendo, minha mãe me colocou numa alfaiataria. Colocou lá pra varrer, né? Normalmente fazia a limpeza, a faxina e tal. A gente começa assim. Aí, de repente, amarraram meu dedo. Amarraram o dedo pra gente aprender a trabalhar rápido com o didal. O didal, certo? A gente fica... E dão um paninho pra gente. A gente fica costurando. Foi assim que começou. Eu comecei com 14 anos de idade, certo? Eu tô com 62. Então, faz a conta. Pois é, seu Luiz. Fizemos as contas. São exatamente 48 anos em uma das profissões mais antigas do mundo. O alfaiate. O único problema do alfaiate é o seguinte. O alfaiate não tem dia, não tem hora. É de acordo com o serviço. É à noite, é de madrugada, certo? Não tem férias. O alfaiate não tem isso aí. Ele que tem que programar e tirar os dias dele. Agora não. Agora tudo praticamente são mais industriais. Houve aeróxia, as coisas e tudo. Mas era tudo feito à mão. Então, é por isso que eu te falei que amarro o dedo pra gente aprender a trabalhar rápido, certo? Porque o didal toda hora tá caindo do dedo. Então você aprende a trabalhar rápido, manual. Mas não é só a profissão que é antiga, não. A máquina do seu Luiz também é. E pensa no amor por essa colega de trabalho. Não troco. Não troco. Olha lá, em 1931. A FAF alemã. Ela que sustentou toda a minha família. Até hoje. Eu amo o que faço. Enquanto eu tiver saúde, eu tô trabalhando. Que bonitinho, né? Parabéns. E o seu Antônio que faz esse trabalho tão lindo. E aproveitando que hoje é o dia do Alphaiate, a gente vai falar um pouquinho de moda aqui no programa de moda masculina. A gravata borboleta é um acessório de moda tipicamente feito para os homens. Ela pode ser produzida em diversos materiais, como seda, algodão, lã e até em madeira. Você sabia? E pra falar um pouquinho sobre isso, a gente convidou a Débora Buzo. Ela que é stylist. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa. Obrigada a você. A gravata borboleta, então, tá em alta. Tá. Aqui no Brasil, ela é muito usada em certos específicos eventos, né? Como, por exemplo, o casamento. Ou é levado também no dia a dia de algumas profissões. Mas você não encontra no nosso dia a dia aquele look casual, né? As pessoas têm ainda um certo receio de usar, não é tão comum. Tem, tem esse receio ainda. Não sabem, às vezes, fazer a coordenação do look. Diferentemente de outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A tradição lá desse uso da gravata borboleta começa desde pequenininho, quando as crianças vão pra escola já uniformizadas... Com a gravatinha. Com a gravata, exatamente. E dá pra fazer combinações bem despojadas mesmo? Dá, dá sim. É só ter um pouquinho, assim, de bom senso, um pouquinho de informação. E você consegue fazer. Começar, de repente, aí, sem usar estampas, sem usar muita cor forte. Começar pelo básico. Cores lisas. E a mulher, ela pode usar também a gravata? Também pode usar. E é excelente esse uso na mulher. Deixa um look super fashionista, atual, moderno. Vamos ver, então, algumas fotos. Vamos ver. Se você me ajuda aqui a comentar, olha só. Aqui nós temos, por exemplo, aí, uma proposta retrô, né? Só que o retrô dele tá muito bem coordenado, né? Com o suspensório, a gravata, o chapéu panamá e a calça, né? Essa coordenação que ele fez deixou o look atual. Onde ele poderia ir vestido assim? Ele poderia sair, assim, na rua, tranquilamente, tá? Não necessariamente pra um evento, mas também usa-se muito para casamento, tá? E aqui, ó? Aqui, ele continua dentro de um retrô, mais moderno, com a proposta mais rocker. Pelo penteado mais estruturado, a estampa da camisa também, esse quadriculado. E o que ele fez aqui? Ele pegou a mesma cor do quadriculado e levou pra gravata. O que deixa, também, aí, fácil de fazer essa coordenação de look. Vamos ver a próxima foto? Isso. A próxima foto... Aqui ele foi bem ousado, não foi? Teve uma ousadia aqui. É um esporte fino, essa proposta, né? Aqui ele usou o vermelho e o azul. Eu adoro essa combinação. Acho que as duas cores andam muito, muito bem juntas, né? O vermelho e o azul mais escuro, esse tom. E também usou a estampa, né? Aqui, então, ele foi bem ousado nessa proposta. E também optou pela cor forte mesmo. Optou pela cor na gravata, mas já é um look casual. É um look que você poderia muito bem usar no seu dia a dia. Colocar uma camisa jeans, com o uso da gravata, borboleta. E mesmo aqui, tipo, aqui em Rio Preto, na nossa região noroeste, faz muito calor. A gravata incomoda ou depende do tecido, depende de como você usa? É, não, ela não incomoda, porque hoje a gente tem vários tipos de abatuaduras, por exemplo. Tem umas gravatas que nós vamos mostrar daqui a pouco, que já são prontas. Então, essas são super fáceis e não incomodam para usá-las. Vamos ver mais uma foto aqui. Olha o tal pai, tal filho. Isso. Essa moda tal pai, tal filho, é uma moda que vem crescendo a cada dia, né? É um trabalho que eu realizei para uma marca, né, de Cosmorama. E é uma proposta, assim, mais esporte. Você pode, por exemplo, usar esse look à noite, tranquilamente. Não precisa de ser nenhuma ocasião específica, tá? Vai em um restaurante. Pode ser. Por aqui, a gente está trabalhando aí com uns tons mais escuros. Então, é destinado mais para a noite. Entendi. Última foto, então. Agora sim, as mulheres. Isso. Olha só, lindas, né? Linda. E aqui a gente tem aí duas opções do casual, né? E uma segunda mais para o social, mas que também dá para usar no dia a dia. E observa que todas elas estão aí com a mesma gravata. Gravata, borboleta preta. Qualquer pessoa consegue usar a gravata borboleta? Ou dependendo da personalidade, mais introspectiva, menos ousada, não vai combinar? Com certeza, o nosso estilo tem uma influência para as nossas escolhas também, tá? Então, para as pessoas que não sentem segurança, que colocam e não gostam, melhor não usar, tá? Agora, aquelas que nunca tentou, faz o experimento. Vai lá, dá uma olhada nas lojas, se inspira, se inspira. Tem muita inspiração hoje em dia na internet. Então, assim, dá para tentar, tá? E aqui a gente está falando aí de dois looks casuais. E traz também a questão da feminilidade, né? Aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando com o pink, um tom super feminino. Então, assim, não fica totalmente masculino. Só se a gente quiser. Dá para fazer também essa proposta. Fica bem charmoso, né? E daqui a pouco, então, a gente volta a conversar para mostrar as gravatas que você trouxe para a gente. Ela fez uma bancada linda, viu, gente? Porque agora a gente vai voltar a conversar, então, sobre a questão do dia do sexo, Estou aqui com a nossa convidada ginecologista, que vai trazer mais algumas informações. O pessoal tem participado do programa, está com muitas dúvidas. É assim mesmo, quando chegam ao seu consultório, quais as queixas? O que eles dizem? É, na verdade, assim, eu tenho uma abertura bem grande com as pacientes, porque a maioria das pacientes que chegam ao meu consultório já leram alguma coisa sobre mim. Então, sabem que eu faço orientação sexual, que eu tenho uma formação de sexologia. Então, elas já chegam, então, doutora, eu marquei mais para conversar um pouquinho sobre minha vida sexual. O que não é, o que é raro acontecer, geralmente. As pacientes, geralmente, têm vergonha de falar, principalmente com médicos e tal, mas eu tenho uma certa abertura em relação a isso. Então, a maioria delas já senta já falando. Do problema que ela está enfrentando. E qual o problema mais evidente que elas mais relatam? É, como nossa amiga já falou, é a diminuição da libido, né? É o carro-chefe das disfunções sexuais. E o que fazer? Tem um Viagra feminino? É, na verdade, elas chegam buscando isso, né? E, infelizmente, a resposta sexual feminina, ela é muito complexa, completamente diferente da masculina, né? A gente brinca só para você ter uma noção da complexidade, que a resposta masculina, ela é igual um interruptor de luz, on e off, e a resposta feminina é igual um painel de avião. Você já viu o tanto de botão que tem? É muita coisa. Então, tem que estar tudo no conectado para que ocorra uma satisfação sexual final. Mas eu acho que hoje, contudo, as pessoas querem realmente um resultado rápido, uma solução mágica que nesse caso não existe. Exatamente, exatamente. Porque não é só a questão da funcionalidade hormonal, né? As pacientes falam, ah, doutora, pede um exame hormonal para ver o que está acontecendo com a minha libido. Não. E aí você tem que avaliar tudo, né? Fisicamente. Exato. Relacionamento, autoestima, se ela não está preocupada com outras coisas ao redor, não está conseguindo focar na relação sexual naquele momento, que é muito comum com nós, mulheres, né? A gente está fazendo uma coisa e pensando em 300 coisas ao mesmo tempo. Na relação sexual vai ser diferente? Claro que não, né? Então, isso também interfere. Então, na hora que a gente começa a buscar, que eu começo a pontuar com elas, ó, isso tem relação, isso tem relação, isso tem relação. Aí elas mesmas falam, nossa, doutora, então eu tenho que arrumar um monte de coisa para a minha libido voltar ao normal. Exatamente. Tem que arrumar muita coisa para que volte ao normal. Porque elas querem aquela libido do início do relacionamento, quando eram outras preocupações, eram outras coisas que aconteciam, né? E é todo um processo, realmente. Exatamente, exatamente. Eu agradeço por enquanto e agora sim a gente vai acompanhar o recadinho do advogado de Andornelas. Gente, anunciar conosco aqui na Praça do Povo é nossa. É sinal de qualidade, de serviços, é sinal de credibilidade e respeito ao consumidor. E hoje eu quero lembrar vocês da Consiga, essa equipe maravilhosa que tem realizado o sonho de centenas de pessoas em Rio Preto. Você que tem o sonho da sua casa própria, do seu apartamento, está aí uma empresa séria. Vai te fazer toda uma assessoria, vai preparar a papelada, vai achar o melhor imóvel. E se você quiser construir, eles também constroem. E olha, ali tem para todo mundo. É o imóvel de padrão A, é o imóvel mais simples e o importante. Você é bem cuidado, bem tratado e não é enganado. É uma empresa credenciada, é uma empresa que respeita o consumidor. Então, gente, eu sempre lembro, olha, aguenta pagar uma prestaçãozinha de 500, 600 reais? Olha, não precisa depender de financiamento de prefeitura, nada disso. Procura Consiga, ela tem o canal direto, prepara tudo para vocês. Consiga, um abraço para toda a equipe da Consiga e você consiga realizar seu sonho. Essa é a cena embaixo. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar a falar sobre o dia do sexo e também mostrar uma bancada linda sobre gravata borboleta. Não sai daí, a gente volta já. Semana boa é semana que tem SPCAP para quem mora em Araçatuba, Presidente Prudente e toda a região. No primeiro e segundo prêmios, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 20 mil reais. E no quarto prêmio, 450 mil reais. Os giros da sorte estão demais, com 10 prêmios de 10 mil reais para cada ganhador. É só comprar o seu certificado de contribuição que custa 20 reais. E depois acompanhar o sorteio no dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Agora, gente, a gente está falando em gravata borboleta, não é? Um ícone no uso da gravata borboleta, o querido Décio Pitinini, apresentador do Fofocalizando, que passa todas as tardes aqui no SBT, gravou com exclusividade um recado para a gente. Ele vive de gravata borboleta, né, gente? Não tinha como não lembrar dele. Olha que legal o vídeo. Vamos conferir. Salve, amigos do SBT e você! Olha só, parece que a discussão é sobre as minhas gravatas borboletas. Meu Deus do céu, isso era tão usado antes, né? Na década de 50, de 60, até no início dos anos 70, né? Era uma coisa assim que se usava só em ocasiões especiais, assim, com smoking, com summers. Era um traje a rigor. E depois a coisa foi se popularizando. As gravatas borboletas começaram a ser usadas no dia a dia por muita gente, muitos apresentadores de programa, enfim, de uma forma geral. Agora, eu voltei a usar gravata borboleta depois que eu comecei no Fofocalizando. Isso há, o quê? Dois anos? Um ano e meio atrás. E por quê? Parece que o pessoal do guarda-roupa achou que isso seria uma marca registrada legal, uma característica legal, né? Pra alguém lá do sofá, no Fofocalizando, usar. E me escalaram. E olha, gostei, viu? Gostei, eu acho que fica legal, né? Vocês não acham, não? Eu gosto. Eu gosto até daquelas mais estampadas, que aí, se é pra causar, vão causar de uma vez, tá certo? É isso aí, abração pra vocês, tchau! Um querido, ele fica charmoso demais, não é? Agora, fala um pouco dessa bancada, olha quantas opções. Por que você escolheu essas aqui? São as que estão mais em evidência? Explica pra gente. Certo, vamos lá. Começando aqui pelos modelos mais tradicionais, né? Cores também. O que mais a gente encontra aqui no Brasil hoje é a cor preta, tá? Essas gravatas geralmente vão para os eventos, como, por exemplo, o casamento ou as profissões. E mesmo porque, como aqui no Brasil o pessoal ainda fica meio inseguro, acho que nessa daí eles se sentem mais confortáveis. Exatamente. Aqui, as chances de erros é bem menor, tá? Então, aí, nós já passamos para as gravatas borboletas direcionadas para a moda pai e filho, tá? O que hoje também é uma grande tendência, tá? Principalmente nos aniversários, que eles vão todos combinadinhos. Isso, nos aniversários. E aí tem a opção no liso e no estampado, tá? Aí vai de acordo com o gosto, né, do pai, da criança. Podemos também, por exemplo, colocar um estampado na criança e pegar um liso para o pai, da mesma cor, tá? Se não for muito estilo. E todas, ou quase todas, eu estou vendo aqui, são fáceis de usar. Ou velcro, ou botão. Isso, hoje nós encontramos essas duas opções aqui, tá? Dá a botadura no botão e no velcro, o que torna o uso delas também muito mais fácil do que você ter que pegar o tecido e fazer o laço. Então, é ótimo. E essa daqui tá bem alegre e ela é a fechadura mais tradicional? É, também tem essa opção do nozinho, né? O famoso nozinho, ó. Prático, rápido, a gente pode, com essa opção, colocar no pescoço de quem tem o pescoço mais largo, mais fino e adequar ali ao tamanho. E aqui você conseguiu trazer tanto as cores mais sóbrias quanto essas opções mais alegres, mais despojadas mesmo. Isso, por exemplo, os tons mais sóbrios, eles são indicados aí para eventos noturnos, né? Os mais claros para eventos diurnos. Então, no caso, por exemplo, de um casamento, busca saber a informação, se o casamento vai ser à tarde, à noite, né? Quer dizer, não precisa ficar insegura se eu quiser usar a gravata durante o dia. Não, não precisa, não. Só vê se eu não tô realmente desarranjando geral. Isso, tem que fazer a composição de todo o restante, não só a gravata e borboleta, mas como você vai fazer a composição desse look? Com qual peça? Alguém que tá aqui, daria pra usar a gravata? Daria. Ela, por causa da peça camisa, né? A camisa é ideal, é uma peça ideal para colocar a gravata e borboleta. Que cor de gravata a gente poderia usar com a doutora? Ali nela, por exemplo, ela já tá com o tom ali puxado no rosê, então eu vou pegar duas opções. A lisa, no rosê, e a estampada, que também tem um tom aqui, ó, do rosê. Então puxa um pouquinho da calça dela. Na blusa dela, que é um acetinado branco, um perolado, assim, vai ficar show essa opção. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada a você. Pelas dicas. Gostou? Usaria a gravata e borboleta? Acho que eu sou mais tradicional, acho que eu não encararia, não. Ficaria bem incomodada com a situação. É, acho que sim, acho que sim. Agora vamos voltar a falar, então, sobre esse assunto que gera tanta polêmica. Você percebe nas pessoas que te procuram, elas querem isso mesmo? Uma solução rápida, de bate-pronto, entrar com uma situação e sair com tudo resolvido? Sim, com certeza. Elas acham que o problema está somente na libido. Elas não imaginam o quão é grande, né? Todos os aspectos da vida dela estão relacionados à libido. Então, elas chegam lá, olha, eu preciso de alguma coisa pra salvar meu relacionamento, salvar minha libido. Eu falo, calma, não é assim. Não existe um produto que fala, você usa esse produtinho aqui, ó, que vai, ó, na hora. Pronto, mágica. Sim, é mágica, não tem como, né? No processo de aumento da libido entra muita coisa. O psicológico, o autoestima elevado, o relacionamento, tem que estar tudo sincronizado. E essas situações, elas vão sendo carregadas? Um ano, você enfrenta uma realidade, você não resolve aquilo, aí vai um outro problema e vai acumulando essas situações. O que que acontece? Eu percebo muito isso. E o que a gente também, conforme você vai conversando com a paciente, você percebe que ela foi podada da parte sexual dela desde a infância. Ah, minha mãe e meus pais nunca falaram comigo, a partir do momento que eu comecei a namorar, era tabu na minha casa, eu tinha que esconder o anticoncepcional pro meu pai não ver. Minha mãe jamais falou comigo sobre posições sexuais, sobre isso. E aí ela vai carregando dúvidas e incertezas, aí chega num relacionamento, primeiro, segundo, terceiro relacionamento. Às vezes a pessoa não é tão carinhosa, é tão inexperiente quanto ela e não consegue absorver as necessidades dela, buscar o que ela sente prazer ou não. Então vai acarretando uma série de disfunções que chega lá na frente, vai ser ou relacionamentos de repetição, termina um casamento, começa outro, termina um, começa outro. Ou uma paciente com a vida sexual completamente destruída, né? E pra uma situação como essa, que dicas vocês passam pra essa pessoa que chega e de repente consegue mostrar pra vocês que vem de uma realidade? Sim. É porque essa pessoa, ela veio crescendo, né? A gente fala que são as crenças limitantes, acreditando que o sexo é errado, que o sexo é sujo, que não pode, menina se tocar não pode, o menino é certo, a menina não. É assim, uma coisa que é um tabu, né? Então a mulher, ela cresce acreditando que é errado. Então quando ela chega até, a gente tem que fazer tipo uma lavagem na cabeça dela e explicar que sim, é certo, pode, ela tem que se conhecer, ela tem que se permitir o prazer. E a gente começa um processo, né? De aprendizado, realmente, de se conhecer em primeiro lugar. Doutora, então pra gente fechar, sexo faz bem? Faz muito bem, muito bem. E deve ser praticado com frequência. Começou nesse sentido o dia do sexo mais mercadológico, mas é importante a gente falar sobre isso, né? Mais abertamente. Isso, exatamente. Porque principalmente as mulheres, elas têm medo, têm vergonha de falar, né? Então a gente colocar isso nas redes sociais, a gente ter um dia específico pra se falar nisso, puxa aquelas que ficam receosas e não falam sobre o assunto. Às vezes até pra comentar com o marido, ah, você viu, hoje é dia do sexo, quem sabe aí surge um assunto e eles conseguem desenrolar, né? Termina o dia bem, né? Exato. Muito obrigada, viu meninas? Obrigada pela participação de vocês. E agora a gente tem um recado muito importante pra você aí de casa. Você sabia que falta pouco pra todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? É isso mesmo. 250 cidades do estado, como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Presidente Prudente, já desligaram o sinal analógico. E no dia 28 de novembro, será a nossa vez. E você, aí do outro lado da tela, já preparou a sua TV? Muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital e não sabem disso. Pra saber se a sua é uma delas, ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br. Informe o seu número NIS. Se você tiver direito ao kit, você também agenda dia e hora para buscá-lo. Não perca tempo. Faça isso agora mesmo, pois dia 28 de novembro, o sinal analógico vai acabar. Se liga aí. Sua TV precisa ser digital. Ficou com alguma dúvida? Ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br. E lembre-se, a partir de 28 de novembro, só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo. Então, seja digital. Agora, gente, achou que eu tinha esquecido da caneca? Não esqueci, não. Vamos ver quem é o ganhador aqui na tela? Pois é o Roberto Campos de Arassatuba, o grande sortudo de hoje, que ganhou a caneca com a caricatura personalizada dele. Parabéns, viu? E amanhã é feriado e vamos reprisar o programa especial do SBT e Você, que mostra os bastidores do SBT de São Paulo, em comemoração aos 37 anos da emissora mais feliz do Brasil. Isso mesmo, a Mira foi para São Paulo e fez um programa especial mostrando tudinho por lá. Está imperdível, gente. E eu fico por aqui. Um bom feriado, um bom fim de semana para você. Muito obrigada, viu, pela sua companhia, pelo carinho, não é, durante esses dias à frente do programa. Aproveitem o feriadão para descansar, passear. Corta muito! Um grande beijo! Tchau! Tchau!